E nós vamos ensinar o rock para o mundo! Ninguém vai mais parar O rock para o mundo! Já a solução! Joey! Joey, tem um ônibus cheio de umpa-lumpas, cantores copiando a entrada! O que está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo! Eu vou para a batalha das bandas! E você não pode fazer nada para me pedir! O que? O Neck, você não vai fazer nada! Você ouviu o que ele me disse? Eu falei que quando eu voltasse eu não queria ir aqui! Isso é tão típico de você! Você não peita ele! Cala a porta! Senta! Agora fica aí! Porque eu... Eu vou para o chão de rock!